O Brasil produz cerca de 4 mil toneladas de lixo eletrônico por hora. Existem iniciativas para reciclar esse material, porém grande parte do lixo tóxico vai parar em aterros sanitários. Pela quantidade de lixo eletrônico que é produzido no planeta, a gente acredita que a reciclagem e o reuso ainda está muito aquém daquilo que pode ser feito. O lixo eletrônico contém metais pesados que com o tempo causam danos à saúde e ao meio ambiente. As pilhas, por exemplo, contaminam o solo, lençóis freáticos e a fauna e flora do lugar. O que a pessoa comum pode fazer? Procurar postos onde você pode levar essa pilha e ela vai realmente para reciclar. Então não é simplesmente ter um tambor escrito pilha, aí precisa uma responsabilização um pouquinho maior de quem está jogando. Você tem que perguntar para onde vai, confirmar. Existem alguns programas sérios de reciclagem de pilha, mas são poucos. Celulares, baterias, carregadores e acessórios também podem ser reciclados. Praticamente todas as operadoras já estão também com um programa de coleta, né? Então, ou ele pode levar numa assistência técnica ou numa operadora que lá a loja está recebendo e reciclando o seu telefone, o seu acessório, a sua bateria, enfim. São separadas as partes, o que é plástico e o que é metal. E aí, depois de feita a separação, eles são processados e transformados novamente em matéria-prima para reuso. O consumidor ou a população levar, a gente está contribuindo para a preservação dos recursos naturais agora e das futuras gerações. Com relação a elementos de informática, alguns conselhos. Quando você for comprar, veja se aquele produtor está se preocupando com o meio ambiente. Isso é, se ele recebe de volta o aparelho depois que ele tiver obsoleto. Tem algumas empresas que estão fazendo isso, outras não. Cerca de 94% dos materiais usados nos computadores são recicláveis. Doar seu microvelho a ONGs que trabalham com inclusão digital é dar um fim nobre ao lixo eletrônico. O problema é que não existe uma legislação que obrigue as empresas que fabricam computadores a recolher o material. Ele pode ser útil tanto na utilização, na experiência de navegação, na utilização do computador, mas ele também pode ser útil como um aspecto didático. Então ele pode entrar em oficinas e a gente aqui trabalha bastante com esse tipo de oficina de montar e desmontar computadores. Então é muito importante, quer dizer, para pensar no planeta como um todo, dar um destino final para esse lixo. Assista também aos vídeos que dão dicas sobre como reciclar papel, plástico, vidro e metal. O endereço é veja.com.br barra vídeos. O endereço é veja.com.br barra vídeo.com.br 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 barra vídeo.com.br